Entre Portugal e Angola foi assinado o que nós chamámos o compromisso de Benguela, que foi um acordo para desbloquear umas negociações que correm há cerca de 20 anos para garantir que os trabalhadores portugueses que estão em Angola têm direito a depois ter a portabilidade, a transportarem consigo os seus direitos de proteção social, de segurança social e o mesmo com os trabalhadores angolanos que estão em Portugal, permitindo assim reconhecer e valorizar a proteção social dos trabalhadores de forma a reconhecer depois também os seus direitos, nomeadamente em termos de reforma. É um acordo histórico este desbloqueio desta possibilidade, porque é também o que garante que os trabalhadores mantêm os seus direitos e têm proteção social, seja se estiverem em Portugal ou se estiverem em Angola e portanto é uma peça-chave para uma operacionalização garantindo os direitos dos trabalhadores no âmbito do acordo de mobilidade. Este acordo vai garantir que as pessoas que estão no ativo neste momento a trabalhar tenham a garantia das suas carreiras contributivas, seja em Portugal, seja em Angola, as acompanhem ao longo da vida e portanto podendo reformar-se depois em Portugal com os direitos dos anos aqui trabalhados e também para os trabalhadores angolanos reformarem-se em Angola com o correspondente direito dos anos trabalhados em Portugal. Nós temos em Portugal neste momento cerca de 26 mil trabalhadores angolanos a descontar ativamente para a segurança social, portanto fazem parte do sistema. Em termos dos números relativamente aos trabalhadores portugueses aqui em Angola, a estimativa que temos é de cerca de 70 mil pessoas que estarão potencialmente abrangidas por serem população ativa neste momento a trabalhar em Angola. Naturalmente são estimativas, não são nos números da segurança social aqui em Angola, até porque o que este acordo permite e garantirá é que muitas pessoas que até hoje em dia podem não estar abrangidas passarão a ter todo o interesse em fazer parte dos descontos aqui em Angola porque isso será contabilizado na carreira contributiva toda. Por isso é mesmo um marco muito importante que reconhece a essencialidade de termos proteção social e desta mobilidade de trabalhadores ser uma mobilidade com direitos e em que a segurança social os acompanha em toda a vida, independentemente de se estão em Portugal ou em Angola.